Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês. E hoje vou apresentar um novo produto para vocês, que é o nosso novo estilingue M2, é um estilingue Rifle. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estilingão novo na parada. Vou fazer um vídeo para vocês. Olha o meu porta munição aqui, olha. É um imã, olha. Esse aqui agora já tem ajuste de comprimento, abre aqui, regula. Pessoal, o segredo do estilingue Rifle, para você ter precisão, é sempre colocar ele por baixo, assim, tá? Porque a tendência, quando você fizer o disparo, é ele jogar para baixo a esfera, ok? Não pode estar torcido, olha como está torcido aqui, tá vendo? Está bem torcido, olha. Ó, evitar que ele fique torcido. Então a gente vai distorcer ele. Ó, está distorcendo, tá vendo? A malha, ela é bem pequena e cabe certinho a esfera de 8 milímetros, tá? Então, coloca-se aqui, ó. Essa malha é especial. Ela tem três furos, você vai colocar no furo do meio. E quando você esticar, verificar se não está torcido, ó. Não está torcido, você puxa de uma vez só, ó. Coloca o mais rente possível perto do cano, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a fetilha não está atravessada. Olha como está bem pertinho do cano, ó, tá vendo? O segredo é deixar bem pertinho do cano. Eu vou tentar aqui, focar aqui. Deixa eu ver. Vou tentar colocar no alvo aqui para vocês perceberem. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Está vendo? Essa é a posição mais ou menos de mira. Ó. Está vendo? Não sei se eu vou acertar, mas vou puxar, tá? Acertando. É ruim, né? Aqui. Ó. Aqui, ó. Está vendo? Essa seria a posição correta. Acertou lá, está vendo? Show, né? Oi, pessoal. Por favor, deixe seu joinha, deixe seu like se você gostou desse vídeo, tá bom? Vamos lá, então? Hoje vai falar a respeito do String Riffle modelo M2. O String Riffle M2, ele veio com algumas melhorias. A principal melhoria dele é o ajuste de potência, gente. O ajuste de potência. Ó, Cléo, o que você quer dizer com isso? Bom, gente, é simples. Quanto mais longo é o cano, mais força ele tem e mais precisão o String Riffle tem, tá? Então, ele tem o ajuste de potência. Aqui ele está na potência máxima, todo esticado. Porém, você pode diminuir, para você diminuir a potência dele. Isso é muito bacana, sabe por quê que é muito bacana? Para você poder atirar dentro da sua casa, entendeu? No seu quintal. E ele fica super curto, bem compacto, para você utilizar em locais fechados, tá? Locais compactos, em quintal de casa. Esse String, quem sabe o que é bom dele? A precisão que esse String tem. Esse String é muito preciso. O agrupamento que esse String faz, é 10 vezes melhor do que um String comum. Isso eu falo para vocês, sem dúvida alguma. A 10 metros, com String Riffle, você fecha um agrupamento muito bacana. Olha o agrupamento que eu fiz aqui, a 10 metros. Olha, eu errei, acho que 4 Stringadas. Errei 4 Stringadas. Aqui, a mesma coisa. Também a 10 metros, eu errei 4 Stringadas. Se eu estivesse utilizando um String comum, garanto para você que no mínimo seria o dobro de erro, tá? No mínimo seria o dobro de erro em 10 metros. Com certeza, a absoluta teria errada. Agora, isso aqui não. Isso aqui você acerta. A chance de você acertar com o String Riffle é muito, muito superior ao String comum. E uma vantagem, você que está acostumado a atirar com arma de arco brilhado, é muito fácil. É muito fácil. Você pega muito rápido o String Riffle. Outra coisa também que ele é bom pra caramba. O silêncio, ele não faz barulho algum. Você dispara, não incomoda ninguém. Incomoda seu pai, incomoda sua mãe, incomoda seu filho, seu tio, vó, vizinho. Incomoda ninguém, ninguém, ninguém. E é muito barata a munição. É uma das munições mais baratas que eu já vi, porque você pode usar qualquer coisa pra atirar. Você pode usar pedra, pode usar bolinha de lama. Mas uma coisa eu falo pra vocês. A melhor munição que eu já testei no String Riffle é a esfera de aço de 8 milímetros. A esfera de aço de 8 milímetros, ela agrupa muito bem e tem uma força muito boa. Muito boa mesmo. Outra coisa que eu vou tentar falar pra vocês é o seguinte. Ó, a fita, a fita, a fita é 10 vezes mais precisa do que esta outra daqui. Não, não tem jeito. É muito precisa mesmo. Outra coisa que você tem que prestar atenção é a malha ou o corinho. Quanto mais fino a malha, mais fino o corinho, mais preciso é. Porque fica mais junto ao canto e dá mais precisão ainda. Não quer dizer que você não possa usar este daqui ou não possa usar este daqui. Porém, você deve usar este sistema aqui quando você precisa realmente de muita força. Quando você precisa de muita força mesmo, você deve utilizar estes outros dois sistemas. Caso você queira praticar só o tiro ao ovo ou só brincar, usa a fita que você vai se dar bem. É muito legal usar a fita. A fita dá uma precisão fora do comum. Outra coisa, Cleverson. Serve para pescar? Sim, gente. Serve para pescar. Eu não sou pescador, tá? Não sou pescador com estilinho. Nunca pesquei com estilinho. Mas acredito que se você colocar a fita com o sistema de atirar setas e também colocar uma carretilha, com certeza você consegue ficar assim. Porque na prática, como as bolinhas ele é preciso, com certeza que com a seta também vai ser. Talvez há necessidade de colocar um pouquinho mais de força no elástico, mas eu acho que não é nada impossível. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.